O Serviço Federal de Segurança da Rússia culpa as agências de espionagem ucranianas de terem organizado o assassinato de Darya Dugina. O FSB, a principal agência sucessora da KGB, afirma que o assassinato de Darya foi preparado e perpetrado pelos serviços especiais ucranianos. Darya Dugina era filha de Alexander Dugin, um ideólogo nacionalista russo que foi descrito por alguns no Ocidente como o cérebro de Putin. O FSB diz que o assassinato foi perpetrado por uma cidadã ucraniana que deixou a Rússia para a Estónia após o assassinato. O Serviço Federal de Segurança da Rússia afirma que a suspeita e a filha estavam no festival nacionalista ao qual Alexander Dugin e a sua filha compareceram pouco antes do assassinato. A Ucrânia negou anteriormente qualquer envolvimento no assassinato.